A MÃE Um dia, o amigo do pai veio de longe e abraçou-se com ele. Na hora do jantar, Joana viu estupefata e contrita uma galinha nua e amarela sobre a mesa. O pai e o homem bebiam vinho e o homem dizia de quando em quando, Nem posso acreditar que tu tenhas arranjado uma filha. O pai voltava-se rindo para Joana e dizia, Comprei na esquina. O pai estava alegre e também ficava sério, amassando bolinhas de miolo de pão. Às vezes bebia um grande gole de vinho. O homem virava-se para Joana e dizia, Sabes que o porquinho faz... O pai respondia, tu tem jeito pra isso, Alfredo. O nome do homem era Alfredo. Nem vê-se, continuava o pai, que a guria não está mais em idade de brincar com o que o porco faz. Todos riam e Joana também. O pai dava-lhe mais uma asa de galinha e ela ia comendo sem pão. Qual a sensação de ter uma guria? O homem mastigava. O pai enxugava a boca com o guardanapo, inclinava a cabeça para um lado e dizia sorrindo, Às vezes a de ter um ovo quente na mão. Às vezes nenhuma. Perda total de memória. Uma vez ou outra a de ter uma guria minha, minha mesmo. Guria, 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 leria, seria, cantava o homem voltado para Joana. Que é que tu vai ser quando cresceres e fores uma moça e tudo? Quanto ao tudo, ela não tem a menor ideia, meu cara, deparava o pai. Mas se ela não se zangar, te conto os seus projetos. Me diz que quando crescer vai ser herói. O homem riu, riu, riu. Parou de repente, segurou o queixo de Joana. E enquanto ele segurava, ela não podia mastigar. Não vai chorar pelo segredo revelado, não é, guria? Depois falava-se sobre coisas que certamente tinham acontecido antes dela nascer. Às vezes mesmo não eram sobre o tipo de coisas que acontecem, só palavras. Mas também de antes dela nascer. Ela preferia mil vezes que estivesse chovendo, porque seria muito mais fácil dormir sem medo do escuro. Os dois homens buscavam os chapéus para sair. Então ela se levantou e puxou o paletó do pai. Fica mais. Os dois homens se entreolharam e houve um instante em que ela não sabia se eles haviam de ficar ou de ir. Mas quando o pai e o amigo permaneceram um pouco sérios e depois riram juntos, ela soube que iam ficar. Pelo menos até que ela tivesse bastante sono para não se deitar sem ouvir chuva, sem ouvir gente. Pensando no resto da casa negra, vazia e calada. Eles sentaram e fumaram. A luz começava a piscar nos seus olhos. No dia seguinte, mal acordasse, iria espiar o quintal do vizinho. Ver as galinhas porque ela hoje comer a galinha assada. Eu não podia esquecê-la, dizia o pai. Não que vivesse a pensar nela. Uma vez ou outra um pensamento como um lembrete para pensar mais tarde. Mais tarde vinha e eu não chegava a refletir seriamente. Era só aquela fisgada ligeira, sem dor. Um ah, não esboçado. Um instante de meditação vaga e esquecimento depois. Chamava-se, olhou para Joana, chamava-se Elza. Me lembro que até lhe disse, Elza é um nome como um saco vazio. Era fina, enviesada. Sabe como, não é? Cheia de poder. Tão rápida e áspera nas conclusões, tão independente e amarga, que da primeira vez em que falamos, chamei-a de bruta. Imagine, ela riu, depois ficou séria. Naquele tempo eu me punha a imaginar o que ela faria de noite. Porque parecia impossível que ela dormisse. Não, ela não se entregava nunca. E mesmo aquela cor seca, felizmente a guria não puxou, aquela cor não combinava com uma camisola. Ela passaria a noite a rezar, a olhar para o céu escuro, a velar por alguém. Eu tinha má memória, nem me lembrava porque a chamara de bruta. Mas não tão má que a esquecesse. Via ainda caminhando sobre um areal. Os passos duros, o rosto fechado e longínquo. O mais curioso, Alfredo, é que não poderia ter existido nenhum areal. No entanto, a visão era teimosa e resistia às explicações. O homem fumava, quase deitado na cadeira. Joana riscava com a unha o couro vermelho da velha poltrona. Uma vez eu acordei com febre de madrugada. Parece até que ainda sinto a língua dentro da boca, quente, seca, áspera, como um trato. Você sabe o meu pavor de sofrer. Prefiro vender minha alma. Pois pensei nela. Incrível. Já completara trinta e dois anos, se não me engano. Conhecera aos vinte fugazmente. E no momento de angústia dentre tantos amigos, e mesmo você, que eu não sabia por onde andava, nesse momento pensava nela. Era o diabo. O amigo ria. É o diabo, sim. Tu não imaginas sequer. Nunca vi alguém ter tanta raiva das pessoas, mas raiva sincera e desprezo também. E ser ao mesmo tempo tão boa, secamente boa. Ou estou errado? Eu que não gostava daquele tipo de bondade, como se risse da gente. Mas me acostumei. Ela não precisava de mim, nem eu dela, é verdade. Mas vivíamos juntos. O que eu ainda agora queria saber, dava tudo pra saber, é o que ela tanto pensava. Você, como me vê e como me conhece, me acharia o tipo mais simplório perto dela. Imagina então a impressão causada na minha pobre e escassa família. Foi como se eu tivesse trazido para o seu rosado e farto seio. Lembraste, Alfredo? Os dois riram. Foi como se eu tivesse trazido o micróbio da varíola. Um herege, nem sei o que. Sei lá, eu mesmo prefiro que esse broto aí não a repita. E nem a mim, por Deus. Felizmente tenho a impressão de que Joana vai seguir seu próprio caminho. E então? Disse o homem em seguida. Então, nada. Ela morreu assim que pôde. Depois o homem disse. Espia, tua filha quase dorme. Faz um ato de bondade. Bota na cama. Mas ela não dormia. É que entre fechando os olhos, deixando a cabeça cair de lado, valia um pouco como se estivesse chovendo. Tudo se misturava levemente. Assim, quando ela deitasse e puxasse o lençol, estaria mais acostumada com dormir e não sentiria o escuro pesando sobre o seu peito. Hoje, então, que ela estava com medo de Elza. Mas não se pode ter medo da mãe. A mãe era como um pai. Enquanto o pai a carregava pelo corredor para o quarto, encostou a cabeça nele e sentiu o cheiro forte que vinha dos seus braços. Dizia sem falar. Não, não, não. Para alinhar-se pensou. Amanhã, amanhã bem cedo, ver as galinhas. Vivas. O fim de sol tremia lá fora nos galhos verdes. Os pombos ciscavam a terra solta. De quando em quando vinham até a sala de aula, a brisa e o silêncio do pátio de recreio. Então tudo ficava mais leve. A voz da professora flutuava como uma bandeira branca. E daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. Pausa. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhadas no conto, as crianças moviam-se lentamente, os olhos leves, as bocas satisfeitas. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu, arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. E eu que não ouvi. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. Ser feliz é para se conseguir o quê? A professora enrubeceu. Nunca se sabia dizer por que ela avermelhava. Notou toda a turma. Mandou-a dispersar para o recreio. O servente veio chamar a menina para o gabinete. A professora lá se achava. Sente-se. Brincou muito? Um pouco. O que é que você vai ser quando for grande? Não sei. Bem, olhe. Eu tive também uma ideia. Corou. Pegue um pedaço de papel. Escreva essa pergunta que você me fez hoje. E guarde-a durante muito tempo. Quando você for grande, leia-a de novo. Olhou-a. Quem sabe? Talvez um dia você mesmo possa respondê-la de algum modo. Perdeu o ar sério. Corou. Ou talvez isso não tenha importância e pelo menos você se divertirá um pouco. Você se divertirá com. Não. Não o que? Perguntou surpresa a professora. Não gosto de me divertir. Disse Joana com orgulho. A professora ficou novamente rosada. Bem, vá brincar. Quando Joana estava à porta em dois pulos, a professora chamou-a de novo. Dessa vez corada até o pescoço. Os olhos baixos, remexendo papéis sobre a mesa. Você não achou esquisito? Engraçado eu mandar você escrever a pergunta para guardar? Não. Disse. Voltou para o pátio. O passeio de Joana. Eu me distraio muito. Disse Joana a Otávio. Assim como o espaço rodeado por quatro paredes tem um valor específico, provocado não tanto pelo fato de ser espaço, mas pelo de estar rodeado por paredes. Otávio transformava em alguma coisa que não era ela, mas ele mesmo, e que Joana recebia por piedade de ambos. Porque os dois eram incapazes de se libertar pelo amor, porque aceitava sucumbida o próprio medo de sofrer, sua incapacidade de conduzir-se além da fronteira da revolta. E também, como ligar-se a um homem se não permitindo que ele a aprisione? Como impedir que ele desenvolva sobre seu corpo e sua alma suas quatro paredes? E havia um meio de ter as coisas sem que as coisas a possuíssem? A tarde era nua e límpida, sem começo nem fim. Pássaros leves e negros voavam nítidos no ar puro. Voavam sem que os homens os acompanhassem com um olhar sequer. Bem longe a montanha pairava grossa e fechada. Havia duas maneiras de olhá-la, imaginando que estava longe e era grande, em primeiro lugar, e em segundo, que era pequena e estava perto. Mas, de qualquer modo, uma montanha estúpida, castanha e dura. Como odiava a natureza às vezes. Sem saber porquê, pareceu-lhe que a última reflexão misturada à montanha concluía alguma coisa, batendo com a mão aberta sobre a mesa. Pronto. Pesadamente. Aquilo cinzento e verde estendido dentro de Joana, como um corpo preguiçoso, magro e áspero, bem dentro dela, inteiramente seco, como um sorriso sem saliva, como olhos sem sono e enervados, aquilo confirmava-se diante da montanha parada. O que não conseguira pegar com a mão, estava agora glorioso e alto e livre e era inútil tentar resumir ar puro, tarde de verão. Porque havia seguramente mais do que isso. Uma vitória inútil sobre as árvores folhudas, um sem que fazer de todas as coisas. Ó Deus, isso sim, isso, se existisse Deus, é que Ele teria desertado daquele mundo subitamente, excessivamente limpo, como uma casa ao sábado, quieta, sem poeira, cheirando a sabão. Joana sorriu. Porque uma casa encerada e limpa deixava-a perdida como no mosteiro, desolada, vagando pelos corredores, e muitas coisas que observava ainda. Assim, se suportava o gelo sobre o fígado, era atravessada por sensações longínquas e agudas, por ideias luminosas e rápidas, e se então tivesse que falar, diria, sublime, com as mãos estendidas para a frente, talvez os olhos cerrados. Então eu me distraio muito, repetiu. Sentiu-se um galho seco, espetado no ar, quebradiço, coberto de cascas velhas. Talvez estivesse com sede, mas não havia água por ali perto. E, sobretudo, a certeza asfixiante de que, se um homem a abraçasse naquele momento, sentiria não a doçura macia dos nervos, mas o sumo de limão ardendo sobre eles, o corpo como madeira próxima do fogo, vergada, estalante, seca. Não podia acalentar-se, dizendo, isto é apenas uma pausa, a vida depois virá, como uma onda de sangue, lavando-me, umedecendo a madeira crestada. Não podia enganar-se, porque sabia que também estava vivendo, e que aqueles momentos eram o auge de alguma coisa difícil, de uma experiência dolorosa, que ela devia agradecer, quase como sentir o tempo fora de si mesma, abstraindo-se. Eu notei, você gosta de andar, disse Otávio, apanhando um graveto. Aliás, você já gostava mesmo antes de casarmos. Sim, muito, respondeu. Poderia dar-lhe um pensamento qualquer, e então criaria uma nova relação entre ambos. Isso é o que mais lhe agradava, junto das pessoas. Ela não era obrigada a seguir o passado, e com uma palavra podia inventar um caminho de vida. Se dissesse, estou no terceiro mês de gravidez, pronto, entre ambos, viveria alguma coisa. Se bem que Otávio não fosse particularmente estimulante, com ele a possibilidade mais próxima era a de ligar-se ao que já acontecera. Mesmo assim, sob seu olhar, me poupe, me poupe, ela abria a mão de quando em quando e deixava um passarinho subitamente voar. Às vezes, no entanto, talvez pela qualidade do que dizia, nenhuma ponte se criava entre eles, e pelo contrário, nascia um intervalo. Otávio, dizia-lhe, ela de repente, você já pensou que um ponto, um único ponto sem dimensões, é o máximo de solidão? Um ponto não pode contar nem consigo mesmo. Foi, não foi, está fora de si. Como se ela tivesse jogado uma brasa ao marido, a frase pulava de um lado para outro, escapulia-lhe das mãos, até que ele se livrasse dela, com outra frase, fria como cinza, cinza para cobrir o intervalo. Está chovendo, estou com fome, o dia está belo. Talvez porque ela não soubesse brincar. Mas ela o amava, aquele seu jeito de apanhar gravetos. Aspirou o ar morno e claro da tarde, e o que nela pedia água restava tenso e rígido, como quem espera de olhos vendados pelo tiro. A noite veio e ela continuou a respirar no mesmo ritmo estéreo. Mas quando a madrugada clareou o quarto docemente, mas quando a madrugada clareou o quarto docemente, as coisas saíram frescas das sombras. Ela sentiu a nova manhã insinuando-se entre os lençóis e abriu os olhos. Sentou-se sobre a cama. Dentro de si era como se não houvesse a morte, como se o amor pudesse fundi-la, como se a eternidade fosse a renovação. A tia A viagem era longa e das moitas longínquas via um cheiro frio de mato molhado. Era muito cedo de manhã e Joana mal tivera tempo de lavar o rosto. A empregada, ao seu lado, distraía-se soletrando os anúncios do bonde. Joana encostara a têmpora direita no banco e deixava-se atordoar pelo doce ruído das rodas, transmitindo-os sonolentamente pela madeira. O chão corria sobre seus olhos baixos, célebre, cinzento, raiado, de listras velozes e fugazes. Se abrisse os olhos, enxergaria cada pedra, acabaria com o mistério. Mas entrefechava-os e parecia-lhe que o bonde corria mais e que se tornava mais forte o vento salgado e fresco do nascer do dia. Tomara o café com um bolo esquisito, escuro, gosto de vinho e de barata, que lhe tinham feito comer com tanta ternura e piedade que ela se envergonhara de recusar. Agora, pesava-lhe no estômago e dava-lhe uma tristeza de corpo que se juntava àquela outra tristeza, uma coisa imóvel atrás da cortina, com que dormira e acordara. — Essa areia afundando mata um cristão, resmungou a empregada. Atravessou a extensão de areia que levava à casa da tia, pronunciando a praia. Debaixo dos grãos nasciam ervas magras e escuras que se retorciam asperamente à superfície da brancura fofa. A ventania vinha do mar invisível. Trazia sal, areia. O barulho cansado das águas embaraçava as saias entre as pernas, lambendo furiosamente a pele da menina e da mulher. — Que ódio! disse entre dentes a criada. Uma rajada mais forte levantou-lhe a saia até o rosto, deixou nuas suas coxas escuras e musculosas. Os coqueiros se retorciam desesperados e a claridade a um tempo velada e violenta se refletia no areal e no céu, sem que o sol se tivesse mostrado ainda. — Meu Deus! O que aconteceu com as coisas? Tudo gritava — Não! Não! A casa da tia era um refúgio onde o vento e a luz não entravam. A mulher sentou-se com um suspiro na sombria sala de espera, onde entre os móveis pesados e escuros brilhavam levemente os sorrisos dos homens emoldurados. Joana continuou de pé, mal respirando aquele cheiro morno que, após a maresia forte, vinha doce e parado. Mofo e chá com açúcar A porta para o interior da casa abriu-se finalmente e sua tia com um hobie de flores grandes precipitou-se sobre ela. Antes que pudesse fazer qualquer movimento de defesa, Joana foi sepultada entre aquelas duas massas de carne macia e quente que tremiam com os soluços. De lá de dentro da escuridão, como se ouvisse através de um travesseiro, escutou as lágrimas. Pobre da orfanzinha. Sentiu o rosto violentamente afastado do peito da tia por suas mãos gordas e por ela foi observada durante um segundo. A tia passava de um movimento para outro sem transição em quedas rápidas e bruscas. Nova onda de choro rebentou no seu corpo e Joana recebeu beijos angustiados pelos olhos, pela boca, pelo pescoço. A língua e a boca da tia eram moles e mornas como as de um cachorro. Joana fechou os olhos um instante, engoliu o enjoo e o bolo escuro que lhe subiam do estômago com arrepios por todo o corpo. A tia tirou um lenço grande e amarrotado, assuou o nariz, a empregada continuava sentada, observando os quadros, as pernas largadas, a boca aberta. Os seios da tia eram profundos, podia se meter a mão como dentro de um saco e de lá retirar uma surpresa, um bicho, uma caixa, quem sabe o que. Aos soluços eles cresciam, cresciam e de dentro da casa veio um cheiro de feijão misturado com alho. em alguma parte, certamente, alguém beberia grandes goles de azeite. Os seios da tia podiam sepultar uma pessoa. Me deixe, gritou Joana agudamente, batendo o pé no chão, os olhos dilatados, o corpo tremendo. A tia apoiou-se no piano, tonta. A criada disse, deixe mesmo, ela está, mas é cansada. Joana ofegava o rosto branco, passou os olhos escurecidos pela salinha, perseguida. As paredes eram grossas, ela estava presa, presa. Um homem no quadro olhava de dentro dos bigodes e os seios da tia podiam derramar-se sobre ela em gordura dissolvida. Empurrou a porta pesada e fugiu. Uma onda de vento e de areia entrou no hall, levantou as cortinas, trouxe leve ar fresco, pela porta aberta, o lenço na boca tapando o soluço e a surpresa. Ó, o terrível desapontamento. A tia viu por alguns momentos as pernas magras e descobertas da sobrinha correrem, correrem entre o céu e a terra até desaparecerem rumo à praia. Joana enxugou com as costas das mãos o rosto umedecido de beijos e lágrimas, respirou mais profundamente, sentiu ainda o gosto insosso daquela saliva morna, o perfume doce que vinha dos seios da tia. Sem se conter mais, a cólera e a repugnância subiram-lhe em vagas violentas e, inclinada para a cavidade entre as rochas, vomitou, os olhos fechados, o corpo doloroso e vingativo. O vento lambia rudemente agora, pálida e frágil, a respiração leve, sentia o salgado, alegre, correr pelo seu corpo, por dentro do seu corpo, revigorando-o. Entreabriu os olhos, lá embaixo o mar brilhava em ondas de estanho, deitava-se profundo, grosso, sereno. Vinha denso e revoltado, enroscando-se ao redor de si mesmo. depois, sobre a areia silenciosa, estirava-se, estirava-se como um corpo vivo. Além das pequenas ondas, tinha o mar, o mar. O mar, disse baixo, a voz rouca. Desceu das rochas, caminhou fracamente pela praia solitária até receber a água nos pés. De cócoras, as pernas trêmulas, bebeu um pouco de mar. Assim ficou descansando. Às vezes, entrefechava os olhos bem ao nível do mar e vacilava. Tão aguda era a visão. Apenas a linha verde comprida unindo os seus olhos à água infinitamente. O sol rompeu as nuvens e os pequenos brilhos que cintilaram sobre as águas eram foguinhos acendendo e apagando. O mar, além das ondas, olhava de longe, calado, sem chorar, sem seios. Grande, 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 sorriu ela. E, de repente, assim, sem esperar, sentiu uma coisa forte dentro de si mesma, uma coisa engraçada que fazia com que ela tremesse um pouco. Mas não era frio, nem estava triste, era uma coisa grande que vinha do mar, que vinha do gosto de sal na boca e dela, dela própria. Não era tristeza, uma alegria quase horrível. Cada vez que reparava no mar e no brilho quieto do mar, sentia aquele aperto e depois afrouxamento no corpo, na cintura, no peito. Não sabia mesmo se havia de rir porque nada era propriamente engraçado. Pelo contrário, oh, pelo contrário, atrás daquilo estava o que acontecera ontem. Cobriu o rosto com as mãos, esperando quase envergonhada, sentindo o calor de seu riso e de sua expiração ser novamente sorvido. A água corria pelos seus pés, agora descalços, rosnando entre seus dedos, escapulindo clarinha, clarinha como um bichinho transparente, transparente e vivo. Tinha vontade de bebê-lo, de mordê-lo devagar. Pegou-o com as mãos em concha. O pequeno lago quieto faiscava serenamente ao sol, amornava, escorregava, fugia. A areia chupava-o depressa, depressa e continuava como se nunca tivesse acontecido, se nunca tivesse conhecido a aguinha. Nela molhou o rosto, passou a língua pela palma vazia e salgada. O sal e o sol eram pequenas setas brilhantes que nasciam aqui e ali, picando-a, estirando a pele de seu rosto molhado. Sua felicidade aumentou, reuniu-se na garganta como um saco de ar. Mas agora era uma alegria séria, sem vontade de rir. Era uma alegria quase de chorar, meu Deus. Devagar veio vindo o pensamento, sem medo, não cinzento e choroso como vier até agora, mas nu e calado embaixo do sol como areia branca. Papai morreu. Papai morreu. respirou vagarosamente. Papai morreu. Agora sabia mesmo que o pai morrera. Agora, junto do mar onde o brilho era uma chuva de peixes de água, o pai morrera como o mar era fundo. Compreendeu de repente. O pai morrera como não se vê o fundo do mar. sentiu. Não estava abatida de chorar. Compreendia que o pai acabara. Só isso. E sua tristeza era um cansaço grande, pesado, sem raiva. Caminhou com ele pela praia imensa. Olhava os pés escuros e finos como galhos juntos da alvura quieta onde eles afundavam e de onde seguiam ritmadamente numa respiração. andou e não havia o que fazer. O pai morrera. Deitou-se de bruxos sobre a areia as mãos resguardando o rosto deixando apenas uma pequena fresta para o ar. Foi-se fazendo escuro, escuro e aos poucos círculos e manchas vermelhas bolas cheias de trêmula surgiram aumentando e diminuindo. Os grãos de areia picavam sua pele e nelas se enterravam. Mesmo de olhos fechados sentiam que na praia as ondas estavam sugadas pelo mar rapidamente rapidamente também de pálpebras erradas. Depois voltavam de manso as palmas das mãos abertas o corpo solto. Era bom ouvir o seu barulho. Eu sou uma pessoa e muitas coisas iam se seguir. O que? O que acontecesse contaria a si própria. Mesmo ninguém entenderia. Ela pensava uma coisa e depois não sabia contar igual a igual. Sobretudo nisso de pensar tudo era impossível. Por exemplo, às vezes tinha uma ideia e surpreendida refletia. Por que não pensei isto antes? não era a mesma coisa que ver subitamente um cortezinho na mesa e dizer ora, eu não tinha visto. Não era. Uma coisa que se pensava não existia antes de se pensar. Por exemplo, assim, a marca dos dedos de Gustavo. Isso não vivia antes de se dizer a marca dos dedos de Gustavo. O que se pensava passava a ser pensado. Mais ainda, nem todas as coisas que se pensam passam a existir daí em diante. Porque se eu digo titio almoça com titio, eu não faço nada viver. Ou mesmo se eu resolvo vou passear, é bom, passeio e nada existe. Mas se eu digo, por exemplo, flores em cima do túmulo, pronto, eis uma coisa que não existia antes de eu pensar flores em cima do túmulo. A música também, porque não tocava sozinha todas as músicas que existiam. Ela olhava o piano aberto, as músicas lá estavam contidas, seus olhos se alargavam, escurecidos, misteriosos, tudo, tudo. Foi então que começou a mentir. Ela era uma pessoa que já começara, pois, tudo isso era impossível de explicar como aquela palavra nunca, nem masculina, nem feminina. Mas mesmo assim, ela não sabia quando dizer sim, sabia. Ela sabia cada vez mais. Por exemplo, o mar. O mar era muito. Tinha vontade de afundar na areia pensando nele, ou se não de abrir bem os olhos, ficar olhando, mas depois não achava para que olhar. na casa da tia certamente lhe dariam doces nos primeiros dias, tomaria banho na banheira azul e branca uma vez que ia morar na casa e todas as noites quando ficasse escuro ela vestiria camisola, iria dormir. De manhã café com leite e biscoitos. A tia sempre fazia biscoitos grandes, mas sem sal, como uma pessoa de preto olhando pelo bonde. ela molharia o biscoito no mar antes de comer, daria uma mordida e voaria até casa para beber um gole de café e assim por diante. Depois brincaria no quintal onde havia paus e garrafas, mas sobretudo aquele galinheiro velho sem galinhas. O cheiro era de cal e de porcarias e de coisas secando, mas podia-se ficar lá dentro sentada bem junto do chão vendo a terra. A terra formada de tantos pedaços que doía a cabeça de uma pessoa a pensar em quantos. O galinheiro tinha grades e tudo seria a casa dela. E havia ainda a fazenda do tio que ela apenas conhecia, mas onde passaria de agora em diante as férias, enquanto as coisas estavam ganhando. Afundou o rosto nas mãos. Ah, que medo, que medo. Mas não era só medo, era assim como quem acaba uma coisa e diz Acabei, professora. E a professora diz Espere sentada para os outros. E a gente fica quieta esperando como dentro de uma igreja. Uma igreja alta e sem dizer nada. Os santos finos e delicados quando a a gente toca são frios, frios e divinos. E nada diz nada. Oh, medo, o medo. Porém, não era só medo. Não tenho nada que fazer também, não sei o que fazer também. Como olhar uma coisa bonita, um pintinho fofo, o mar, um aperto na garganta. Mas não era só isso. Olhos abertos, piscando, misturados com as coisas atrás da cortina. Obrigado.